O Lulinha Paz e Amor voltou, ou pelo menos é isso que ele quer fazer com que você acredite. O ex-presidente Lula, depois da decisão do ministro Edson Fachin, decidiu dar um discurso conciliador, decidiu dar um discurso como a voz da razoabilidade, como aquele sujeito que está lá para garantir a segurança para a população brasileira nesse momento difícil, contraponto sensato, contraponto da ciência contra o governo negacionista de Jair Bolsonaro. O governo de Jair Bolsonaro é um desastre e é criminoso, não tenho dúvida nenhuma disso. Aliás, apesar do processo do Bananinha, estou aguardando o processo ainda do ministro da Justiça para ver se ele quer discutir, assim como o Bananinha está discutindo e está perdendo o mérito no processo, se ele também quer fazer a mesma coisa pelo presidente da República. Mas, independentemente disso, vamos falar aqui sobre Lula. A pesquisa recente mostrou que a rejeição do Bolsonaro está crescendo e que as intenções de voto do Lula estão aumentando. Ou seja, a esquerda petista, principalmente, que tinha saído absolutamente destruída do processo de impeachment, com a Operação Lava Jato, com a prisão do Lula, com o maior escândalo de corrupção da história do país sendo revelado e liderado pelo PT, junto com o PP, com o MDB. Hoje está renascendo numa velocidade assustadora, assim. A gente não pode subestimar nunca os nossos adversários, mesmo porque, mesmo depois de sair do processo de impeachment da Dilma em 2016, com a popularidade lá no chão, no PT ainda conseguiu, em 2018, eleger a maior bancada federal da Câmara dos Deputados. Mais até do que o próprio Bolsonaro, e ainda mais agora que o Bolsonaro só tem metade da bancada que ele elegeu em 2018. Agora, da mesma maneira que era fácil converter um sujeito para o liberalismo, para a direita, para o que é que vocês queiram chamar, para o conservadorismo, mostrando o governo petista, mostrando a Dilma, falando, ó, tá vendo? Sede esquerda é isso daí, é a nova matriz macroeconômica, é gasto público, é inflação de dois dígitos, é juros de dois dígitos, 15% ao ano, banqueiro levando dinheiro de título público a rodo, sem risco nenhum, é desemprego comendo solto, é corrupção, enfim, era simples, né, explicar para o sujeito, tendo o exemplo negativo, né, tendo o exato oposto como ponto de reparação, era simples, né, você explicar, né, nunca vi tanta gente, inclusive eu mesmo, né, se convertendo para o liberalismo do que no segundo mandado do governo Dilma. Dilma é o maior expoente do pensamento liberal do Brasil. Agora, exatamente a mesma função que a Dilma exercia para a direita, o Bolsonaro agora está servindo para a esquerda, né, da mesma maneira que a Dilma serviu como um ponto de partida da ascensão, né, de direita liberal, conservadora brasileira, agora o Bolsonaro está servindo como ascensão, né, a volta do Lula e também a ascensão do PSOL, né, é importante a gente ressaltar a força que o PSOL ganhou nas eleições de 2020, né, elegendo bancadas importantes na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, tomando um espaço do PT, né, a esquerda não ganhou espaço em 2020, mas a organização interna das esquerdas mudou com essas eleições, né, sem dúvida nenhuma com o PSOL ganhando um espaço que antes era do PT. Agora esse jogo começa a mudar com o Lula voltando para disputar as eleições e com o Bolsonaro numa velocidade recorde, né, transformando o sujeito que estava completamente descartado, com a popularidade lá embaixo, com uma rejeição gigantesca, em alguém que parece até um contraponto minimamente razoável para a parte do eleitorado. Mas é bom a gente sempre lembrar, quando escuta um discurso do Lula, né, o conciliador, o sujeito que agora quer conversar com os empresários, com o mercado, não é a primeira vez que ele faz isso, a primeira vez foi com a carta aos brasileiros, quando ele estava sinalizando para Faria Lima de que seria um sujeito razoável, de que indicaria o Mireles para o Banco Central, de que teria um Palocci ali na fazenda, de que teria alguns liberais ali para formular certas bases econômicas do seu programa de governo, exatamente da mesma maneira ele sinaliza tentar fazer agora. A estratégia dele é avançar sobre partidos que hoje estão na base do governo Bolsonaro, mas você já tem entrevistas de líderes do PP e do PL, que já estão falando, olha, a gente está na base do Bolsonaro hoje, 2022, nada garante que a gente esteja. Então, primeiro, você está tendo uma disputa pelo Centrão, uma disputa principalmente pelo PP e pelo PL, que são os dois principais partidos do Centrão, que hoje fazem parte da base do governo Bolsonaro, mas a gente sabe que não tem fidelidade nenhuma, da mesma maneira que foram base do governo Dilma, do governo Lula, agora são do Bolsonaro e podem, em 2022, ser base. Se o palanque do Lula for mais interessante, principalmente no Norte e no Nordeste, que é onde as principais lideranças do Centrão estão, eles vão para o Lula com a mesma facilidade que eles foram para o Bolsonaro. Isso não tem nenhum tipo de trava ideológica que os vá manter na base do governo Bolsonaro. Então, o primeiro ponto é esse, não dá para cair nesse papinho de que é um sujeito razoável, que o Lula é um sujeito razoável, conciliador, que a gente sabe muito bem o que significa ter o PT no governo, qual é o método de governo, que é a ditadura da propina, que é a subjulgação do parlamento brasileiro com base na compra de voto para fazer as vontades do Executivo. Vamos lembrar também que sempre você, vez ou outra, você tem algum veículo de imprensa cobrando uma autocrítica do PT. O PT já fez uma autocrítica em 2016, no ano do impeachment, e a autocrítica deles, não precisa acreditar em mim, basta ler o resultado da convenção do PT de 2016, e a conclusão que o próprio PT chegou foi de que eles não regulamentaram a imprensa, e isso fez com que os veículos de comunicação tivessem liberdade para no impeachment criticar o PT e para fomentar algumas das manifestações. É verdade que durante muito tempo, a imprensa blindou os governos do PT, e que só nos 45 do segundo tempo, quando viram que de fato era inevitável o movimento popular, que aderiram ao impeachment e começaram a divulgar as manifestações. Mas ainda assim, o PT tem na imprensa como um dos seus principais inimigos, e isso nunca fez questão de esconder de ninguém. Lula já incitou violência física, inclusive contra jornalistas, que já sofreram esse tipo de agressão, e também já tentou caçar, visto de jornalista estrangeiro, que fez matéria sobre ele, crítica a ele. Então nunca podemos esquecer do caráter autoritário, não é uma discordância no campo das ideias que nós temos com o PT, não. Não é uma questão de ética, de moral, é uma questão de valores democráticos fundamentais. E um outro ponto da autocrítica do PT é de não ter mudado o currículo e promovido os militares corretos para o auto-oficialato, para o generalato. Uma das autocríticas do PT foi não ter feito, como o Hugo Chaves fez, aparelhado as forças armadas de maneira suficiente de modo a manter o poder, se necessário, na força. E isso, diz Dirceu, não esconde de ninguém, que ter o poder e manter o poder é diferente de ganhar a eleição. Ou seja, se para chegar ao poder, se para ter o poder, na mentalidade do Zé Dirceu, você não necessariamente precisa de uma eleição, muito claramente você tem um projeto de poder que utiliza a democracia apenas como um instrumento, não como um fim em si mesmo, mas como um meio de se implementar um projeto de poder. E a partir do momento que a democracia torna-se um inconveniente, ela pode ser afastada da mesma maneira como é utilizada e instrumentalizada para fazer com que o PT chegue ao poder. Esse é o segundo ponto. E um outro ponto que a gente escutou muito o PT falando nas suas autocríticas e tal é não ter radicalizado a disputa. E vamos lembrar que sempre que a gente fala sobre a ameaça autoritária do Bolsonaro, que eu não tenho dúvida nenhuma de que perdendo uma eleição em 2022 ou mesmo ganhando e depois perdendo e depois não conseguindo fazer sucessor em 2026. Não vai largar o osso e vai tentar. Não acho que consiga, mas não tenho dúvida de que teria coragem de tentar, a autácea de tentar alguma chicana jurídica, alguma tentativa de golpe do Estado. O PT, da mesma maneira, quando a Dilma estava no governo, ela consultou as Forças Armadas. Isso tem notícia disso, você basta você pesquisar. Eu estava aqui em Brasília quando isso aconteceu, eu não era deputado, mas estava aqui, inclusive na Casa de Parlamentares, debatendo esse assunto. A Dilma consultou as Forças Armadas sobre a possibilidade de decretar Estado de Defesa, quando o país estava numa normalidade democrática, numa normalidade institucional, mas ela estava sofrendo impeachment e aventou-se a possibilidade de ter Estado de Defesa para dar poderes maiores para ela e ela poder violar, por exemplo, um sigilo telefônico de pessoas sem autorização judicial, enfim, medidas de exceção que você só tomaria no caso de uma calamidade pública muito grave ou de uma guerra. Então, não se deixe enganar por esse tipo de discurso. O que a gente precisa construir é uma via que não está nem no Bolsonaro e nem no Lula. Você tem gente decente, você tem gente que já está, inclusive, começando a colocar o nome à disposição e que a gente pode e deve criar, na minha avaliação, um fórum de liberais, de conservadores, para debater essa direita anti-Bolsonaro que tem a viabilidade de vencer as eleições em 2022. Acho que se a gente pulverizar esses votos, se a gente espalhar todo esse campo da direita independente crítica ao Bolsonaro, e a gente pode acabar sendo refém de um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Aí o pessoal pergunta, mas e aí, Kim, você vai se posicionar como? Meu amigo, eu cansei de dar voto útil e de queimar minha língua e voto útil. Primeiro foi com Dória, depois foi com Bolsonaro. Então, nesse caso, não vou fazer voto útil em ninguém, eu vou anular meu voto, fazer campanha para o voto nulo. Então, antes de chegar nesse cenário, que se construa uma alternativa, seja ali, falando do Amoedo, que é um nome que tem uma voz crítica muito importante hoje contra o bolsonarismo, é um liberal, seja com Mandetta também, que é um sujeito de direita, que saiu com uma boa imagem, uma projeção nacional da sua atuação no Ministério da Saúde. Enfim, construindo essas alternativas para que a gente consiga, de fato, combater em 2022, o candidato tem que ter esse mote, sem medo nenhum de se posicionar. Nem Lula, nem Bolsonaro, seguir um projeto verdadeiramente liberal. Legenda Adriana Zanotto